Olá, bom dia crianças! Mais um domingo e estamos juntos, não é mesmo? Bom dia, crianças! Hoje a Tia Nina está com a gente. Bom dia! Saudade de vocês. É, saudade mesmo. Que delícia, mais uma escola dominical, né? E a gente gosta muito de cantar. Mas hoje vamos começar orando? Vamos! Vamos agradecer a Deus essa manhã? Sim. Vamos! Então, a Tia Nina que está chegando, né? Vai estar conosco nessa manhã. A Tia Nina vai orar e agradecer a Deus amanhã que Ele está nos dando. Amém! Então, faz o seguinte. Feche seus olhinhos, abaixe a cabeça e vamos começar com oração hoje. Aí a Tia Nina pode falar e a gente repete. O que vocês acham? Isso! Boa! Pode ser e vocês repetem junto com a Tia Nina. Isso! Então, vamos lá! Senhor Deus! Senhor Deus! Muito obrigada! Muito obrigada! Por mais essa manhã! Por mais essa manhã! Em que podemos Em que podemos Ouvir Ouvir A Tua Palavra A Tua Palavra Fala conosco Fala conosco Abre Abre O nosso coração O nosso coração A nossa mente A nossa mente Para que possamos Para que possamos Viver Viver A Tua A Tua Palavra Palavra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Ai que delícia Vamos cantar? Vamos Então vamos lá Então vamos cantar uma música Para os pequenininhos Tá Saudade dos meus pequenos A gente está com muita saudade, né? Vamos cantar então Três palavrinhas Ótimo Três palavrinhas Vamos lá? Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Eu aprendi de cor Deus é amor Tralalala 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 Mas sai pintinha, Tia Patrícia Então vamos Vamos lá Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Tralalala Tralalala Tem uma musiquinha bonitinha Que eu lembrei agora Que assim ó Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando ele passa Tudo se transforma A tristeza sai A alegria vem Quando ele passa Tudo se transforma Vem trazendo bênção Pra você e pra mim também É fácil É Peguei de surpresa, gente A gente vai tentar Vai, mas é assim ó Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando ele passa Tudo se transforma A tristeza sai A alegria vem Quando ele passa Tudo se transforma Vem trazendo bênção Pra você e pra mim também Fácil, não é? É legal Então vamos mais rápido um pouquinho Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando ele passa Tudo se transforma A tristeza sai A alegria vem Quando ele passa Tudo se transforma Vem trazendo bênção Pra você e pra mim também Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando ele passa Tudo se transforma A tristeza sai A alegria vem Quando ele passa Tudo se transforma Vem trazendo bênção Pra você e pra mim também Ótimo, viu? Essa ela não sabia, né? Vamos, Deus mandou Aquela que tem as Deus mandou o sol brilhar Cair a chuva, abrir a flor Mandou as aves gorjear E tudo assim se fez Deus mandou o capim crescer Os vegetais frutificar Belos rios fez correr E tudo assim se fez Ai, lindinha! Você gostou? Essa música é uma gracinha Lindo, lindo Então vamos cantar Aleluia, aleluia, aleluia Glória ao Senhor Só que nós vamos levantar e sentar não É, só assim Isso, então vamos ver O aleluia é assim Glória ao Senhor é assim Então vamos treinar Treina aí em casa Quando cantar aleluia Vai fazer balançar as mãos Agora quando falar glória ao Senhor Vai erguer os braços Tá? Então vamos cantar todo mundo junto uma vez Ó Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, glória ao Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, glória ao Senhor Glória ao Senhor Aleluia, glória ao Senhor Aleluia, glória ao Senhor Aleluia, glória ao Senhor Vamos dividir? Vamos Então tá, como que a gente vai dividir? Como que vocês querem dividir? Ali ó, pode ser meninos e meninas, tá? Então eu sei que você já tá aí com seu irmãozinho Sua irmãzinha Chama o papai e a mamãe Pra gente cantar junto, tá certo? Porque escola dominical é todo mundo junto Né? Isso aí Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer assim Eu faço aleluia, aleluia Vocês duas, glória ao Senhor Glória ao Senhor Tá joia? Tá Então vamos lá Depois a gente inverte Então vamos lá Aleluia, 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 aleluia Glória ao Senhor Aleluia, 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 aleluia Glória ao Senhor Glória ao Senhor Aleluia Glória ao Senhor 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 Ótimo, gostoso Vamos ver Agora essa aqui do carneirinho Hoje nós vamos cantar bastante Adoro cantar Ela falou do carneirinho, gente, mas é meu bom pastor É Cristo, com ele andarei É porque eu desenho É porque é um carneirinho É uma ovelha, Tia Lini Que lindo Meu bom pastor é Cristo Eu sou uma ovelhinha de Jesus Eu também sou Vocês também são, né? Ovelhinhas do Senhor Vamos lá Canta todo mundo junto Depois a gente Separa o sempre E a melodia Do meu bom pastor Vamos cantar todo mundo junto primeiro Vamos lá Meu bom pastor é Cristo Com ele andarei Conduz-me as calmas águas Com ele andarei Sempre, sempre Com ele andarei Sempre, sempre Com ele andarei Vocês cantam sempre Vocês cantam sempre e eu vou no meu bom pastor Pode ser assim? Pode ser Então vocês começam sempre Já de uma vez começa? Não Todo mundo junto Vocês ficam no sempre e eu volto Tá Tá bom? Vamos lá Todo mundo junto primeiro Meu bom pastor é Cristo Com ele andarei Conduz-me as calmas águas Com ele andarei Meu bom pastor é Cristo Meu bom pastor é Cristo Com ele andarei Com ele andarei Conduz-me as calmas águas Com ele andarei Meu bom pastor é Cristo Com ele andarei Sempre, sempre Com ele andarei Meu bom pastor é Cristo Com ele andarei Com ele andarei Sempre, sempre Sempre, sempre Com ele andarei Achou! Ficou jóia! Isso! Vamos aprender um versículo? Vamos! Ah, eu vou pegar minha Bíblia aqui no celular Ah, você vai usar o celular? Vou! Vocês tem Bíblia no celular, crianças? Eu adoro esse aplicativo aqui da Bíblia Ah, é muito bom! O meu é diferente Eu também tenho As crianças também podem usar em casa? Pode! As crianças, os pais Né? As vezes tem muita criança aqui O celular do pai e da mãe Então! Aí pode baixar Dependendo do lugar onde estiver Pode até pegar a Bíblia ali ó E ler, né? É prático Eu também tenho Na minha Bíblia eu também gosto Então vamos lá Salmos 34, versículo 18 Vamos aprender Este versículo Tá certo? Vamos guardar essa palavra no nosso coração 34, versículo 18 É Tá certo? Acharam aí? Achei Então vamos lá É... Vamos ler comigo ó Todo mundo junto Vocês acharam aí, gente? Põe assim ó Acha e põe o dedo no lugar No versículo Pra não perder Você que não sabe ler ainda Acerta perto do irmãozinho Que já sabe ler Pra ler com ele Tá? Pra ele te mostrar Então vamos ler Perto está o Senhor Dos que tem o coração quebrantado E salva os de coração oprimido Ah, deixa eu ler minha versão É diferente? Ué, então vamos Ela é atualizada? Ela é atualizada Então pode ler Ele fica perto dos que estão desanimados E salva os que perdem a esperança Olha só Como que o nosso Deus é maravilhoso, né? É lindo, maravilhoso Viu? Tá vendo? Às vezes o coração tá desanimado Porque ó Quebrantado É o mesmo que Desanimado Desanimado e triste É verdade Né? É... Quebrantado também Pode ser humilde Ah... Entendeu? Pessoa que tem um coração humilde Mas é mais triste mesmo Tá entristecido, né? Aqui ó A Bíblia fala de espírito oprimido É aquela pessoa Aquele momento triste Angustiado, né? Que perde a esperança Isso Isso mesmo Tia Patrícia Posso falar? Experiência minha Pode Quando a Tia Nina tá triste Sabe o que que eu faço? O que é? Eu entro pro meu quarto Fecho a porta Dobro meu joelho E falo tudo pra Jesus Ah... Aí eu derramo, sabe? Coração Isso, falo tudo pra ele Quando eu levanto Ah... Já tô aliviada É um coração diferente A Tia Nina quebranta o coração Ah... Tá vendo? Ela quebranta o coração Isso mesmo, Nina Nina vai no lugar certo Na presença do Senhor, né? Isso Porque Deus, Ele transforma O coração triste em abatido E um coração alegre e feliz Tá certo? Então vamos aprender o versículo É... Eu vou falar... Porque na minha Bíblia tem como trocar, né? Tem? Tem... Eu vou pôr agora a sua versão Então tá bom Ela vai colocar Então tá certo Que aí a gente lê todo mundo igual Então vamos lá, crianças Um, dois, três e... Perto está o Senhor Dos que têm o coração quebrantado E salva os de espírito oprimido E salva os de espírito oprimido Ai, desculpa Fiquei errada Eu faço isso Vou botar um momento Não vou errar não, tá, gente? Sra. Patrícia Deixa eu passar seu dedinho Igual as crianças Vamos passar Vamos lá A Nina vai passar o dedinho Vamos lá Um, dois, três, ó Perto está o Senhor Dos que têm o coração quebrantado E salva os de espírito oprimido Ai, tá vendo? Só um pouquinho, Nina, que eu errei Mas canta Foi certinho? Obrigada pela ajuda, tá? Então, vamos guardar isso, tá? Deus está perto de você Mesmo que seu coração esteja triste O Senhor quer transformar essa tristeza Em uma grande alegria É o que nós vamos aprender hoje Amém Aline Oi Você não sabe o que me aconteceu hoje Ontem, de ontem pra hoje O que? Eu fui levantar da minha cama No escuro Eu não vi que a minha caixa de óculos Estava no chão E olha o que aconteceu, gente Quebrou, Tia Batrícia Eu pisei ali Nem abre mais, ó Eu pisei e quebrei a cama Nossa, você vai ter que jogar fora O que vai fazer com isso aqui quebrado? Ai, quando as coisas quebram A gente tem que jogar fora, né? Sim Oi, Nina Joia Olha o que eu achei Ai, não acredito Que essa caixa Essa caixa mais linda Foi aqui Olha o que eu achei, gente Essa caixa linda Olha, bonita mesmo O que que tem aqui dentro? Vamos abrir Eu deixei pra gente abrir juntos aqui Vamos ver, vamos ver Pode abrir Pode Um, dois e já Nossa 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 Quanta coisa legal Nossa Nossa Você me lembrou de histórias da Bíblia aqui Que histórias Eu acabei de lembrar de uma também Sabia, gente Sabia, gente, que Deus usa coisas quebradas? Quebradas? É, Deus usa coisas quebradas Você não sabia? Why? Why? É, Deus usa coisas quebradas Pra gente Ah, coisa quebrada a gente joga fora Pra Deus, Deus não joga fora não Não? Não Ah, então eu quero aprender Então eu vou mostrar Vamos A primeira coisa que eu lembrei aqui E vocês vão lembrar também É quando eu vi esse tijolo Ah Que você trouxe, Nina Ah Tijolo 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 lembra casa Isso Lembra o que mais, crianças? Lembra Muro 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 Lá em Josué Ah Não acredito É As Josué, capítulo 6 Né, do versículo 1 até o versículo 20 Conta quando a nação de Israel foi invadir a cidade de Jericó Eles eram liderados por Josué Né, que era um grande comandante do exército de Israel Josué que ficou no lugar de Moisés Ai mesmo, liderando o povo, né Isso Que Deus colocou pra guiar o povo Pra guiar o povo Isso mesmo, pra dentro de Canaã Lá, né O exército de Israel E eles tinham que invadir A primeira cidade era Jericó 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 tinha muros Os muros de Jericó Altos 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 Imagina, Aline Fortes E Deus deu uma estratégia Porque assim, Josué Estratégia Uma ideia Uma ideia Isso mesmo Uma ideia Uma forma de guerrear Ah O exército de Israel Soldados de Israel Os sacerdotes A arca da aliança Ia A arca da aliança Os sacerdotes A arca da aliança E o exército de Israel Iam rodeando os muros de Jericó Durante seis dias Mais ou menos assim O muro era alto Então eles tinham que fazer assim É, eles iam rodando Muito bem Isso mesmo Eles iam rodando É só que assim Curtindo assim não Não Era muito grande Era alto Muito alto Era assim Uma vez cada seis dias No sétimo dia Eles rodearam seis, sete vezes A estratégia Ou seja O plano era Na sétima vez O exército gritou Gritou com uma forma tão forte Que os muros Aí foi Deus Ah Deus fez rachar os muros E os muros As coisas quebradas As coisas quebradas Agora é verdade E aí eles puderam invadir Entendeu? Conquistar Jericó E os muros quebrados Foram usados com poder Nas mãos de Deus Ah Agora eu entendi Os muros caíram E aí a nação de Israel Entrou lá dentro Coisas quebradas Coisas quebradas Agora eu tô lembrando de outra história Qual a história que você lembrou? Ó Olha isso aqui gente O que é isso? Isso aqui É um perfume 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 é bom Vou mostrar pra vocês Mostra Coisas quebradas com perfume É Perfume Olha Muito lindo né? É Pois é Deixa eu sentir Ai gente que cheiro mais gostoso Ai deixa eu sentir Ai cheira bem mesmo Uma delícia Eu adoro a festa Suave Mas eu lembrei de uma história Qual? De coisas quebradas Mesmo? Jesus uma vez Foi na casa De uma mulher E sabe o que aconteceu? Não Naquela época gente Eu acho que eu tenho até uma imagem aqui pra mostrar pra vocês Moça Ah é mesmo? Naquela época Não era vidro de perfume igual agora Sabe? Não Você sabia Nina? Não 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 era Era um alabarro Nossa Era um vaso muito caro Era caríssimo Tia Patrícia Sabe o que tinha dentro dele? O que? Um perfume Só que naquela época gente não era fácil arrumar perfume Era muito difícil Era muito caro Era uma coisa muito preciosa É como se fosse um ouro hoje Sei Sabe caro? É Coisa caro? Né? Alguma coisa assim Naquela época era muito caro E aí só que tem uma coisa O meu perfume Se eu quiser usar ele como eu uso todo dia O que que eu faço? Abra também Abro Isso mesmo Passa aqui ó E pronto né? É Esse não Não Sabe como que fazia? Nossa Tinha que quebrar ele Quebrava aqui em cima? E usava uma vez só Ah era isso mesmo E aí sabe o que que ela fez? Hã? Essa mulher O que que ela fez? Ela pegou e quebrou esse vaso de perfume na cabeça de Jesus Olha Por que? Sabe por que? Mas quebrou na cabeça? Ela quebrou e jogou Ela quebrou o vaso e derramou o perfume Ai que delícia Só um gesto de que ela tinha de mais importante ela depositou em Jesus Viu? Coisas quebradas Coisas quebradas Demonstração de amor E Simão, ele tava na casa de Simão jantando Simão nem ofereceu pra Jesus água pra lavar a mão e os pés que tinha que fazer E agora que você contou é que eu lembrei Essa mulher fez isso mesmo É Nossa que lindo Jesus Nossa ficou encantada agora Porque ela fez Ela usou do mais importante pra ela Que ela tinha Isso mesmo Agora eu lembrei também aqui de uma história linda É Que tá escrito na Bíblia do novo pensamento É mesmo? É Olha como que é bom a gente ir conversando sobre a palavra de Deus né? É verdade A gente vai lembrando O que 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 você lembrou? Lembrei Eu vi aqui um objeto e lembrei O que? Olha aqui Uma telha Uma telha Uma telha? É A Bíblia conta a história de quatro amigos Sabe Aline? Quatro amigos que tinham um amigo que não podia andar Por que que ele não podia andar? Ele era paralítico É Ele sabe assim ó Não tinha o movimento das pernas Não E tadinha Ele ficava assim ó Aí tinha que ter alguém pra poder pegar ele Entendi Pra levar ele nos lugares Entendi Aí os amigos dele que gostavam muito dele Sabe o que que eles fizeram Patrícia? O que eles fizeram? Ficou sabendo que Jesus tava numa casa Hummm Nossa que naquela época tinha uma multidão Nossa É Não era fácil né? Onde Jesus ia Ó Era cheio de gente né? Isso Então Aí eles foram Chegou lá não tinha como entrar Ué A porta tava fechada Tava cheia de gente A janela Não tinha como passar Não tinha Eles tiveram uma ideia Sabe qual foi a ideia ali? O que? Eles foram lá no telhado Quebraram Isso Aham Sabe? Porque isso aqui é telha É Telha pra cobrir o telhado É Aí eles foram lá Isso Tiraram né? Aham Tiraram E pegaram O paralítico Ah E desceram Desceram Dentro Onde que Jesus tava Nossa Tem até uma imagem Ah tem aqui? Tem uma gravura É tem uma gravura que eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Aqui ó Tá vendo ó Aqui ó Jesus tava aqui Os amigos Desceu ele na cama ó No telhado Só pra ver Jesus Pra Jesus E Jesus curou ele Você acredita? É Olha Olha pra vocês É outra coisa quebrada Outra coisa quebrada Teve que quebrar o telhado Isso Pra chegar até Jesus Sabe outra coisa também Que eu me lembrei agora Crianças Lembrei também Aline e Nina De que certa vez também Jesus tomou O pão Né? Tem dois momentos na Bíblia que fala Que o pão foi quebrado Qual? Um eu lembro Qual? Na Santa Ceia Isso Na Santa Ceia A Bíblia diz que Jesus tomou o pão Né? Foi E partiu o pão Ele partiu o pão E ele Ao partir o pão Ele foi dando o pedaço aos seus discípulos Né? Jesus disse algo muito importante Que pode comer Não tem problema não Que este Era o corpo de Jesus que era partido por nós Ou seja Jesus estava se entregando Ele estava falando que na cruz Ele ia se entregar Em nosso favor Por isso que ele é o pão da vida Né? Jesus é o pão da vida Outra coisa linda Lembra na multiplicação dos pães? Verdade Cinco pães Mas Deus tem algo que ele quer que nós quebramos também O nosso coração Né? E como eu quebro tia Patrícia o meu coração? Olha todas as vezes sabe tia Nina e tia Aline Pra mim e pra você criança Todas as vezes que nós reconhecemos Que somos pecadores Que precisamos do perdão do Senhor Que reconhecemos que dependemos de Deus Nós estamos nos quebrando Porque nós estamos reconhecendo que por nossa força Nada nós conseguimos Que nós dependemos de Deus em todas as coisas E quando você se arrepende Você confessa seus pecados Você entrega a tua vida na mão do Senhor Isso é se quebrar diante de Deus E outra coisa Ele usa Porque assim Nós somos pecadores né tia Patrícia? Né tia Nina? Somos pecadores Ele usa mesmo a gente sendo pecador Ele nos usa Pra obra dele Mas ô tia Aline É porque Jesus Ele ama o pecador Mas ele não ama o pecado Né? Então a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo Nós somos uma vida transformada Somos nova criatura E as vezes o pecado quer vir Né? Nos separar de Deus Mas nós nos voltamos para o Senhor Colocamos a nossa vida Quando a gente fala coração Não tem como eu tirar o coração do meu peito E rasgar o meu coração Né? Não é rasgar assim Mas quando eu falo isso Eu falo sobre confessar Reconhecer que Deus É o nosso É o nosso Criador e Senhor Jesus é o nosso Salvador E Ele quer sempre estar conosco É depender de Deus em todos os momentos da nossa vida A Tia Patrícia é interessante que Jesus é o pão da vida É Que a gente aprendeu Mas pra mim conhecer Jesus eu tenho que ler Através da palavra É só através da palavra, né? Isso mesmo Eu tenho que todos os dias ler pelo menos um versículo É E decorar, guardar no coração É E saber usar também, né? A gente tem que praticar Colocar em prática Isso Isso Né? Não é só nos domingos não Não Todos os dias Não Todos os dias Todos os dias Né? Que bom A gente saber que Deus usa coisas quebradas Quebradas Nós jogamos fora Deus pega pra si e transforma Né? E será que nós já temos um coração quebrantado diante de Deus? Vamos pedir ao Senhor Jesus Pra estar presente e a quebrantar o nosso coração? Vamos Então vamos orar, né? Senhor Deus nós te agradecemos por este momento em que estamos na tua casa Aprendendo da tua palavra Nós te louvamos Porque de fato o Senhor usa coisas quebradas E transforma para a tua honra e para a tua glória E nós nesse momento apresentamos o nosso coração A nossa vida diante de ti Abençoe a minha vida A vida da Nina A vida de Aline E a vida de cada criança Cada adulto Que está compartilhando conosco A tua palavra nessa manhã Que tenhamos um coração quebrantado E transformado pelo teu poder E que o Senhor possa, Senhor, a cada dia Nos fazer sempre conhecedores da tua vontade Amém Nós te louvamos por este momento E te agradecemos Porque o Senhor está sempre conosco E nos protege e nos guarda Oramos em nome de Jesus Amém Amém Aí, acabou Acabou Bom domingo pra vocês, crianças Domingo que vem nós nos encontramos, né? Verdade Que Deus abençoe Um beijo Um beijo Tchau 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 Tchau